A gente só se fofinha no abogador A gente só se fofinha no abogador Cristo quer amor O resto é conversa Cristo quer amor A gente se anda a cima de uma merda Cristo quer amor O resto é conversa Cristo quer amor A gente se anda a cima de uma merda Amor assim ó Assim ó Amor é assinio, assinio, assinio Amor é assinio, assinio, assinio Isso é amor Amor é assinio, 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 assinio Que delícia! Gente, boa noite! Boa noite? Gente, olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. É um carinho enorme fazer esse projeto. A gente queria fazer um agradecimento especial a Bebê Seguros, que é patrocinadora exclusiva do Isso Que Amor. Muito obrigado. Mandem todo mundo vir, gente! Nossa temporada é curta até dia 27 de outubro. Vem! Obrigado!